Olá, cambas da TV Juvial Linha Jovem. O vosso programa de cultura geral mais descontraído da TV já está no ar. E para esta edição, vamos procurar saber das pessoas quantos dentes tem uma pessoa adulta. Você sabe? Não sabe? Então, bora lá saber. Vocês sabem quantos dentes geralmente uma pessoa adulta tem? Não, não, não sei. Não, 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 não. Não, 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 não. O apetite? Pelo. Você sabe quantos dentes uma pessoa adulta tem? Eu erro. Para dar conta, é 22. Quantos dentes geralmente uma pessoa adulta tem? Não, 24 de uma criança. É 34. 62. Ah, não sei, não sei responder. A situação está mal. Vocês sabem quantos dentes tem uma pessoa adulta? Eu já contei, meu. Eu tenho 22. Papá, vai falecer você. 38. Normalmente o ser humano tem 32 dentes, mas nesse tempo alguns socas que recebem podem ficar por aí com 27. Isso daqui dá uma cadeia. Quantos dentes tem uma pessoa adulta? 42. 42. Deve ser uma formação congênica, só pode. Quantos dentes uma pessoa adulta tem? Vocês sabem? Sim. Quantos? 32. Sim, senhora. Eu concordo com 32. 32 dentes. Glória a Deus. Segundo que aprendi na escola, sei que uma pessoa adulta tem 32 dentes. Oh my God! Uau! Geralmente, a maioria das pessoas possui o conjunto completo de dentes assim que atinge a adolescência. Com isto, os adultos têm 32 dentes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.